Olá pessoal da ginástica, espero que todos estejam bem, uma ótima semana a todos. Bom, andei pensando e nós vamos modificar um pouco a nossa base de treinamento na ginástica, tá certo? Nós vamos trabalhar por blocos agora. Nós vamos fazer em cada bloco mais ou menos três movimentos, um minutinho cada movimento para vocês estarem fazendo em casa. Lembrando que os espaços que nós utilizamos são espaços curtos para treinar, tá certo? Não precisa ter um espaço muito grande, tá bom? E o nosso aquecimento volta a ser aquele nosso aquecimento contemporizador e música, tá certo? Então eu vou colocar a lista de exercícios, vocês vão ter que memorizar ela e fazer junto com o BIP. Esse vai ser o primeiro desafio da aula, tá bom? Então vamos lá para o nosso aquecimento. E aí Bom, galerinha da ginástica, como eu já tinha falado para vocês, agora nós vamos fazer a nossa parte do nosso aquecimento, tá certo? Então são 20 segundos do exercício com 10 segundos de descanso, serão 8 hits, igual eu expliquei lá na primeira parte do aquecimento, tá certo? Vou soltar o tempo agora para nós começarmos. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 É isso aí então, galerinha. Acabamos a nossa parte do nosso aquecimento cardio. Agora nós vamos para a parte do nosso aquecimento muscular. Tá certo? Ou treinamento muscular. Vamos lá. Aquecimento muscular. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto